Oi, pai do Claudenor aí dos Sarense. Oi, Denor. Dizendo aí que ia pegar a gobilha e vai lá no cuido, Valdir. Olha, Denor, véi. Denor, véi. Só prestava pra juntar as roupas. Não sabia jogar bola, não. Pelé, cara, véi. Vai, gente boa demais, hein? Vai, tá a gente perdendo quanto foi. Alô, o pai veio contando o dinheiro dele. Ele veio contando o dinheiro dele. Ele já faz essa, ele faz pro trinta. Viu? É, o Diego aqui... Não, mas o Denor disse que era craque. Denor, ele pedindo pegar ele, mas... o Eduardo Divino inventaram uma briga tão danada lá que o negro veio escondido de barra da lona. E o Leilson do Sinézio? Rapaz, o Leilson, rapaz, mais quieto lá da casa do Sinézio, arrumando confusão também. Rapaz, o Leilson, véi, ele sumiu um minuto e veio no garimpo também, quer dizer. Lá no... perto do Kumaru ali. É, isso que ele tá mancando até de uma perna. Oricolândia. É, não sei o que... Orilândia. É, rapaz. Mas ele mora em Brasília. É, ué. Ele tá casado com uma das filhas do seu Pedro Duarte. Ele mora em Brasília, sofreu um acidente. Passou um tempão na cadeira de rodas, mas valeu. Não tem trocado aí, não, é? Não tem não. Oi, Leilson. Mandando alô pra vocês aí. É, deixa pelo escrito. Olha aí.